E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou trazer os palpites do Brasileirão da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá então, sem muita enrolação aqui para os jogos, para que eu possa comentar com vocês os jogos do Campeonato Brasileiro começando por Palmeiras e Corinthians, é um clássico paulista, Palmeiras vai enfrentar aí o Corinthians após perder de 3x0 para o Fortaleza num jogo atípico né, porque dificilmente o Palmeiras perde por esse placar, a última vez foi no ano passado contra o Flamengo, viu? Então, então, Palmeiras vem de uma derrota, vem tentar se recuperar desse resultado né, em cima do Corinthians, é um clássico, Corinthians vive uma realidade diferente do Palmeiras, Palmeiras está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians na décima nona, é o penúltimo colocado e já soma vários e vários jogos sem perder, se o Palmeiras perder uma, o Corinthians já não vence a 6 jogos, então, realidade diferente aí do Corinthians, fora de casa sofre bastante, Palmeiras dentro de casa tem um bom aproveitamento, tem uma boa equipe também, então, o time do Abel Ferreira tende a vencer, então, minha sugestão de aposta, Palmeiras para vencer. Agora, vamos lá para a Série B, para comentar aqui sobre o Santos e Chapecoense. O Santos, ele não está muito bem no Campeonato Brasileiro da Série B, é o sexto colocado e vai enfrentar a Chape, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, décimo sexto colocado. São cinco pontos que diferem de uma equipe para outra, não são muita diferença de pontos, mas a pontuação na tabela só mostra o equilíbrio que é a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos aí vai jogar dentro de casa, na Vila Belmiro, onde o time do Fábio Carilli tem um bom aproveitamento, né, de todos os jogos que disputou na Série B, perdeu apenas um dentro de casa, é um dos melhores aproveitamentos aí da Série B. A Chape, como visitante, também é um visitante chato, mas, para esse jogo, acredito na vitória do Santos. Santos para vencer jogando dentro de casa, beleza? E por último, não menos importante, nós teremos CRB e Brusque. CRB, que vem de uma boa vitória contra o Guarani, o Brusque empatou fora de casa contra o Ituano, vem de dois empates, né, Ituano e Havaí, o Brusque empatou. Brusque fora de casa é um time que o aproveitamento é baixíssimo, são vários e vários jogos sem vencer, CRB dentro de casa, um aproveitamento excelente, vários e vários jogos sem perder. Realidades ali no Campeonato próximas, são dois times dentro da zona de rebaixamento, então esse jogo é uma briga direta contra o rebaixamento, né, e o CRB pode levar vantagem pelo quesito mando de campo. O Brusque tem dois jogos a menos e onze pontos, o CRB com dois jogos a menos, o Brusque com dois jogos a mais, CRB com dois jogos a menos, as pontuações são parecidas, então o aproveitamento do CRB é melhor? Dentro de casa, tende a vencer, então a minha sugestão de aposta é CRB para vencer, beleza? Beleza? Lembrando que aposte com responsabilidade, as apostas esportivas é permitidas apenas para maiores de 18 anos, na descrição vai ter um site de apostas que eu recomendo, que é o Aposta Ganha. Lá você vai encontrar as melhores cotações, boas promoções para que você possa realizar suas apostas, beleza? Lá no meu Telegram também vai ter mais dicas e apostas, dicas ao vivo, você entra lá no Telegram e recebe as dicas ao vivo nesses jogos aí do Campeonato Brasileiro Eurocopa e Copa América, beleza? Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo de palpites aqui do canal. Tchau! Tchau!